Bem, esse aqui é o Solos 4.5, saiu ontem, o anúncio estava no DistroWatch, é o ambiente XFCE O Distro está bem leve, muito boa mesmo, já fiz um boot, depois nós vamos ver as informações dele Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais, procure por FETA e você encontra o nosso canal Bom, então aqui ele entrou com 535, no outro boot eu já vi que não tem o NeoFET Eu não conheço os comandos porque é uma Distro independente Então eu vim aqui no Software Center, eu instalei pela loja de software o Simple Screen Recorder Que é esse programa que está gravando a tela aqui, no canal tem esse vídeo Que mostra como instalar e usar esse programa no Linux, ele funciona no ambiente X11 Então agora a gente vai instalar aqui, nós vamos procurar aqui Deixa eu vir aqui Vamos procurar aqui O NeoFET, que ele tem, eu instalei ontem NeoFET Já achou, o NeoFET 7.1 Clica aqui Instal, ele está dizendo que vai instalar Bem rápido, já está instalando Está vendo? Já instalou Vamos ver se ele veio aqui, isso vai funcionar NeoFET Já funcionou Está vendo? A gente já vai ver as informações Aqui na loja de software mesmo, é o Software Center Nós vamos no Home Então tem aqui Internet Software Então o Internet Software aqui deve ter os Web Browsers Tem vários Web Browsers para você instalar Tem o Brave Falcon Deixa eu ver que ele vem com o Firefox Tor Browser Home Fechar a loja de software aqui Então aqui do lado direito aqui é o Live User Calendário Do Not Disturb Aqui Notificações, né O som Aumentar um pouquinho Aqui, Internet, ó Estou na conexão com a viada Ele já pegou o Wi-Fi aqui Do lado direito aqui ele tem o menu Desktop Settings, ó Para carregar os planos de fundo Eu gosto de vir aqui, ó Incluir o menu do lado direito aqui, ó Então você inclui o menu aqui Eu já usei uma app com o XFCE Agora aparecem os aplicativos aqui Uma distro bem completa, viu Bom, aqui os planos de fundo, ó Bonitos Isso aqui é do Gnome Estava no site aqui Bem, aqui, ó Localizar aplicativo Você localiza aqui os aplicativos Aqui o terminal Aqui o File Manager Vamos ver qual que é aqui Olha a rapidez, hein É o Tunar 4.18 Aqui o Web Browser E aqui o menu Vamos pegar aqui informações do NeoFetch, ó Vou fazer assim, digito de novo, ó NeoFetch Esse é o meu computador É um HP Compact 6000 Pro Ele tem 15 anos É Legacy Não tem EFI É um Intel Core 2 Duo Com 3 GHz Ele tá usando, gravando Segundo aqui, ó 966 Um pouco free menos HP 746, ó Então é o Solus 64 bits O Kernel é o 6.6 O ambiente XSE 4.18 O tema Que é o Gir Dark E os ícones Papiros Dark Vamos ver aqui Eu gosto de vir aqui Em Configurações, ó Settings Manager Esse Dark tá bem bonito aqui Tá bem, claro A aparência Ah, ele tem 3, ó É esse tema aqui Tem o Light E esse aqui Ah, tá aqui em cima Ficou assim Vou deixar no Dark mesmo, ó Ícones Fontes Settings Ok Vamos ver aqui Vimos a loja de software Então tem acessórios, ó Gráficos Internet Multimídia Ele tem com parole Office Settings Configurações, né E o System Ah, tá Eu tava olhando aqui O anúncio Nós vamos lá No DistroWatch Abrir aqui a internet, ó Porque eles mudaram O instalador agora É o Calamares É mais prático Pra instalar, né Já procuro aqui Informações, ó DistroWatch DistroWatch O anúncio tá logo aqui No início Aí Solos É uma distro Independente Tem aqui as informações É o ambiente 4.5 E agora eles colocaram O XSE Antes era o MAT Mas eles estavam colocando O XSE aqui Aqui tem outras informações Aqui que ele fala Do instalador Que é o Calamares Que dá pra instalar No BTRFS Aqui vai pro anúncio De lançamento, ó Aqui, olha O Solos Tá mais ou menos, ó 29, ó Isso é a página dele No DistroWatch Então aqui Ambiente Solos Independente Independente da Irlanda Lá da Irlanda Tem o Zorin Tem o LinuxPint Também Então tem as informações Dele aqui Que você vai pra página Dele Aqui, ó 29 de 1 de 2024 E ele tem aqui Tem uma nota de 7.5 Mas eu acredito Que sejam as versões anteriores As versões mais novas Tem todos O 4.4 Com 9 Com 10 As versões mais recentes Estão com nota boa Então aqui Tem a página dele Você pode traduzir, ó Então esse aqui Solos 4.5 Ó Tem aqui as informações O AmbienteBud O principal, né O Gnome O Plasma E o XSE Ele é considerado um beta, né 4.5 Aqui Tinha o MAT Vamos ver aqui no Downloads Ó Vamos ver aqui no Downloads Que você escolhe A sua versão aqui, ó Embaixo aqui A ISO tem 2.5 Eu coloquei no pendrive Pelo USB Do Malna Linux Bom, aqui são os requisitos Olha Um USB de 3 GB No mínimo Ele Solicita aqui, ó Ele recomenda 10 GB Para poder instalar 4 GB de RAM Para uma Melhor experiência E um processador De 64 Bits Aqui no canal Olha Vamos aqui No Feta Tutoriais Deixa eu ver uma coisa aqui Se ele tem aqui, ó Ele tem Facebook Mastodon Reddit Achei que ele tinha uma página no YouTube Mas não tem Ó Fórum Então vamos ver aqui Então vamos ver aqui Feta Tutoriais Porque para quem não conhece o Linux Eu estou usando o Linux no pendrive Sem instalar A gente baixa a ISO dele Que tem 2 GB, né? Deixa eu ver aqui as playlists, ó Aplicativos para criar pendrive de boot Eu não sei se eu pus o aplicativo do Mal na Linux Ó Tem vários programas Tem para o Linux Tem para o Windows Eu não pus o do Mal na Linux aqui Preciso pôr nessa playlist, ó Pô, eu acho que eu não subi o vídeo ainda Aí eu não subi ainda Mas ele tem aqui um Tá, vamos pegar o som aqui no Shorts Já pegou Então você viu como é que chega lá, né? Pelo DistroWatch Você vai ou você digita Solus Ó, GetSolus aqui, ó GetSol.S Eu não posso deixar o link na descrição Vamos ver aqui, então Abrir aqui, ó Funcionou o som Tá gravando em vídeos aqui Vou aqui na partição NTFS aqui do Windows 7, ó Carregando Testar a imagem e som Vamos abrir com parola Esse é o PowerSoft Ó, só clicar e iniciar Tá funcionando E vamos abrir aqui o portátil, né? Portátil, ó O AppMed é um portátil do Linux Assim como tem o portátil do Windows Aí, já abriu, ó E vamos abrir o programa de instalação Que agora É o Calamares Já detectou o português, tá vendo? Então, você vê que o meu computador É um computador antigo De 15 anos Funcionou tudo, ó Funcionou som, tudo Bem-vindo ao instalador Próximo Localização Já pegou a localização Aqui, algumas distos O Calamares não mostra o teclado Mas você faz um teste aqui Eu pego um C-Cedilho aqui, ó É o detector genérico Senão você escolhe outro teclado aqui, ó Pois bem Próximo Bom, aqui Ele tem três opções, ó Instalar ao lado Substituir uma partição Particionamento manual Se eu pegar o outro HD aqui, ó Ele tem aqui Formatar o disco todo, ó Eu não sei porque aqui nesse não tem cá Porque tem várias partições Então eu escolho aqui Particionamento manual Aqui estão as partições do Linux Eu uso três partições Eu uso um swap Serve para as duas distros Instalaria aqui em outra partição E a pasta home separada Nessas playlists que estão aparecendo aqui Você vai ter orientações aqui Como instalar no Calamares Tem bastante instalações do Calamares no canal Nessas playlists Nesses vídeos Olha, gostei muito da distro Essa distro É muito rápida Nos outros ambientes Nesse aqui está bem rápido mesmo Baixa a ISO Coloca num pendrive E testa no seu computador Ver como é que ela se comporta, né Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo E aí